O governo do estado adere hoje à estratégia de busca ativa escolar do Unicef, que tem a meta de reduzir a evasão escolar. A Bruna Leão está ao vivo e tem informações pra gente aqui no telão do Balanço Geral Manhã. Oi Bruna, mais uma vez, bom dia pra você. Quais os detalhes desse evento? É um evento aguardado aqui no estado, não é isso? É com você. Bom dia, Trace, bom dia a quem está em casa. É um evento, sim, muito aguardado, Trace Oliveira, e muito importante. Porque vai tentar sanar esse problema da evasão escolar. E ao mesmo tempo que vai ser feita a busca ativa desses estudantes, também vai fazer a busca ativa vacinal. Buscando aquelas crianças que ainda não estão com a sua carteirinha de vacinação atualizada. A gente sabe que durante a pandemia, muitas crianças deixaram de se vacinar, vacinas que já estão há algum tempo lá no calendário vacinal. Que são muito importantes, como o exemplo da vacina triplice, né? Que defende aí sobre, contra várias doenças que já estavam extintas e acabaram voltando. Como, por exemplo, o sarampo. Então, é uma estratégia muito importante. É uma estratégia do Unicef. E que agora o Piauí também vai estar fazendo. Aqui ao meu lado está o Rui Aguiar, que é chefe do escritório da Unicef em Fortaleza. E ele vai explicar melhor pra gente como é que vai se dar esse projeto de busca ativa. Bom dia, Rui. Bom dia. Explica pra gente como é que vai acontecer essa estratégia. Não só da busca ativa escolar, mas também da busca ativa vacinal. São duas estratégias do Unicef, duas plataformas que são disponíveis na internet, que são gratuitas, mas para as quais os governos têm que fazer adesão. Então, o governo do estado do Piauí, assim, de forma bastante pioneira, assumiu simultaneamente as duas plataformas. A plataforma da busca ativa escolar e a plataforma da busca ativa vacinal. E a gente hoje, nos dois eventos que nós vamos estar com o Pacto pela Educação e o Pacto pela Primeira Infância, nós vamos montar as estratégias de chegar à criança pequena, à primeira infância. Então, a gente vai trabalhar muito a busca ativa de crianças que estão fora da escola, na educação infantil, e daquelas crianças e adolescentes que abandonaram a escola durante a pandemia ou que estão com dificuldades de aprendizagem. As duas estratégias, elas são intersetoriais, trabalham juntas a educação, a saúde e a assistência social. Então, a ideia é focar nas crianças mais vulneráveis, aquelas crianças que estão com calendário de vacinas atrasadas, estão fora da escola, e aquelas crianças que, e nós temos ainda muitos casos de trabalhadores infantis, crianças que abandonam a escola e não retornam. Na busca ativa escolar, a gente faz o acompanhamento por um ano. Depois que a criança é matriculada, é feito um acompanhamento diário para retirar as causas do abandono escolar. Então, se foi trabalho infantil, como é que a gente resolve o trabalho? Se foi uma situação de violência, exploração, como é que se resolve? Então, é feito um trabalho intersetorial muito forte. Então, a gente está bastante animado com essa adesão do Piauí às duas estratégias. A cobertura do Piauí está muito boa em educação infantil, mas nós temos um grande avanço no que diz respeito à creche, de zero a três anos, que também é a fase onde mais de 90% das doses de vacinação são ministradas em crianças. Então, esse encontro da criança que está na creche é muito interessante, porque a gente precisa garantir que as crianças mais vulneráveis estejam na creche, com a busca ativa escolar, e elas estejam imunizadas e vacinadas com a busca ativa vacinal. Muito obrigada, Rui, pelas informações. É isso, três prestação de serviço, um trabalho muito importante, feito pela Unicef e feito também pelo governo do Piauí, buscando trazer mais qualidade de vida, melhorias para a vida das nossas crianças. Por enquanto, essas são as informações. Volto com você aí no estúdio. Com certeza, viu, Bruna Leão? Essa é a mensagem. Obrigada pelas informações. E você, telespectador, vai ter mais detalhes ao longo da nossa programação. Então...